Olá pessoal, hoje estamos a bordo de um UP 2017 modelo TSI. Este carro sai com esse modelo aqui de canivete de fábrica, está funcionando bonitinho, tudo perfeito, porém, geramos um canivete personalizado, modelo exclusivo aqui da loja, seguindo o padrão BMW. O canivete foi habilitado no sistema de conforto original, com todas as funções de fábrica funcionando perfeitamente, lâmina, emblema e um modelinho aí que tem muito mais a cara do carro.